Pessoal, beleza? Cristiano Fox aqui, canal CFOX. Já tem vídeo no canal falando da nova Daytona 660, mas agora eu quero apresentar mais detalhes técnicos mostrando a moto. Ela foi lançada aqui no salão, todo mundo tá parando pra tirar foto, porque ela veio pra compor um line-up da Triumph. Da Triumph. Ela tem o mesmo motor da Trident, só que ela tem muita tecnologia e muita ergometria pra você pilotar. Ela já é projetada pra você andar na pista, andar no tipo um Sport Touring, uma posição de pilotagem mais alta. Eu consegui andar nela e achei bem legal. Ela tem essa, começando pela frente aqui, uma frente bem esguia, bem fina. A suspensão invertida, aí você já consegue ver as entradinhas de ar aqui, a carenagem embaixo, onde tem a proteção que vem o radiador. O conjunto óptico é um conjunto bem bonito, que ela é LED, né? Então ela tem bastante... Você consegue, tipo, ser bem visto e uma boa visibilidade. Proteção da bolha, uma proteção bem aerodinâmica. A posição de pilotagem pra mim me chamou a atenção, mas eu queria mostrar. Esse escapamento minimalista aqui, meu, que eu já tô pensando nos projetos aí, né, meu? Fazer um projeto de... um escapamento full, mas ela fica bem justinha e isso dá à moto a sensação de que ela é bem curtinha, assim, na mão. Fácil de manobrar, o pessoal tá brincando que ela é como se fosse uma bicicletinha pra você acelerar. E vamos falar da potência. 95 cavalos, meu, ela entrega. E a vantagem de ter o 3 cilindros, diferente das concorrentes aí, que são 2 cilindros, ela tem uma elasticidade no motor, então muita entrega. Todas as faixas de rotação. Vamos dar um 360 na moto aqui. A parte de trás eu gostei também, meu, ela é bem... Pra garupas, a ideia é você andar sozinho, mas eu gostei que ela, tipo, ó... A parte dela aqui, ó, é bem justinha. A... o conjunto, suspensão traseira também, bem legal. E é uma moto indicada pra aquele cara que quer fazer um upgrade, tá saindo das 400, das 500 e quer subir. Quer ter um conforto e uma agilidade pra acelerar. E... sem contar o estilo. E subida da reta, eu testei ela aqui em Interlacos, subindo do café, você acelera, ela entrega tudo. Motor sobe o giro lá em cima. E quando você precisa andar de boa, que o pessoal também gosta de viajar, eu acredito que ela vai bem. Eu vou montar aqui na moto, pra vocês verem. Na minha... do meu tamanho, ó, 1,80m, em cima da moto, eu sinto que eu fico bem ajustado. Aqui a posição de pilotagem, né, encaixa certinho. Você consegue carregar uma mala aqui atrás, consegue também, é... Encaixar bem na moto se você quiser fazer um track day. Eu brinquei que se você quer fazer um track day, ela vai te atender também, porque você consegue ajustar aqui, ó... Baixar o retrovisor e enrolar o cabo. Então, a moto que vem pra compor, né, já tá disponível. A faixa de preço dela, vou deixar na descrição desse vídeo e também a ficha técnica. Mas eu acredito que vai ser um sucesso, porque pra gente que gosta de acelerar e também gosta de andar na cidade, ela vai cumprir os dois modos. Um outro ponto que eu posso dizer é que se você tiver um pneuzinho mais race, você pode ir rodando com ela pro track day, fazer o dia de pista e retornar pra sua casa sem precisar ficar levando uma moto extra ou montar uma moto específica pra fazer pista. Porque a gente sabe que o dia a dia, né, meu, ter uma moto de rua e uma moto de pista fica caro. Você pode ter a sua moto pra brincar no autódromo e também usar no dia a dia. Então, eu acredito que pra mim é uma moto que eu teria na minha garagem, com certeza. Então, acompanha o canal CFOX, comenta aqui embaixo o que você achou, se você acha que essa moto vem pra ficar mesmo. E siga pra mais vídeos como esse, porque a gente tá sempre girando e mostrando os bastidores e mostrando os lançamentos também. Por hoje é só, até a próxima, valeu! CFOX, comenta aqui embaixo. 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 CFOX, comenta aqui embaixo.